Minha rima vibra acima da velocidade Permitida pela vida Se pisa na dignidade dos meus primos e primas Minas e manos Pousa um soco no seu ânus Minha ira punk no tanque de gasolina Arde a corrida movida Vibe, parasita Não sobrevive a minha amizade Não convivo, confira a casaca que vive Variando em fases, frases e leis Quem tem um olho só em terra de cego é rei Só sabendo que eu sei Digo que sou DJ Sua face fica vermelha Speed pranjando o sol na orelha Só faço o que me dá na telha Sol não se tampa com a peneira Finalizo, deitado na esteira Na areia da praia O juízo flui na fumaceira Falando besteira, zoeira Segunda-feira, tarde Alienistas, ninjas e ongros e ninfas E toda sorte de especialidades Aumenta o som DJ Essa biate do meu lado não fala nada que preste Aumenta o som DJ Se é mano a mano, nem que dure um ano ninguém se mete Aumenta o som DJ Esse pela-saco do meu lado não diz nada que preste Aumenta o som DJ Speed black, gatilho mais rápido do oeste Undenable, lyrical champion Campeão de obra de arte, mestre de obra prima Dentes na jugular, Gustavo Tec Naturalidade, Brasil colônia Penta secular, delivery de rima Dentes na artéria horta Do jornalista babaca e seu comentário idiota Meu campo de criação é minado Se tentar atravessar é um homem finado Observo o semblante de quem troca ideia com Deus Antena na alma de nobres e plebeus Eu quero que a Babilônia caia Queimada por Nero ou construída pelo Naya Não vou ser gado como morto, nem vou morrer na praia Durante as quatro estações a mente explora Se teu pai não me quer como gerro, minha mãe também não te quer como Nora Aqui o rap é o som e tá na moda No ano 2000 o Superman tá andando de cadeira de roda Minha família é uma verdadeira aliança Até o dia da bacharia pra receber a herança Eu caminho por toda parte Na zona sul de Niterói e a zona norte de Marte Black and Speed vem provar Que se nesse sistema solar nós estamos sóis Pra lá tem vários e vários sóis Original Rude Boy Style, Ragamuff in his mind Aumenta o som DJ Essa biagem do meu lado não fala nada que preste Aumenta o som DJ Que é mano a mano, nem que dure um ano ninguém se mete Aumenta o som DJ Esse belo saco do meu lado não diz nada que preste Aumenta o som DJ Speed Black, gatilho mais rápido do oeste Aumenta o som DJ Black and Speed sabem bem Que era neguinho neném Que nasceu lá em Belém Mais um motinho na Febem Quem tem um olho só em terra de cego é rei Só sabendo que eu sei Do jeito que as coisas vão e vêm Poderia dizer que sou o DJ Se seis fosse nove Se nove fosse seis